E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série A Ilha dos Mini Dinossauros, episódio 6. A Alta Raptor, a Alta Raptor fêmea, tinha levado a carcaça pro lado do seu ninho e ia botar o ovo em 3, 2, 1, ela botou o ovo, olha o ovo ali, aquele ali, isso aqui é o ovo, agora ela vai chocar ele. E também ele já tinha trazido a carcaça de Saurolô para perto do ninho, para quando o filhote nascesse. Também lá na montanha, na montanha, eu não sei se é montanha da dor ou se é montanha da morte, mas eu acho que é montanha da dor. Tinha também herbívoros enormes, como o Xantungossauro. E ele estava, ele era um macho e ele estava em busca de uma fêmea e ele estava indo para o ambiente tropical, porque era um tipo de deserto. Estava na primavera, então estava fazendo muito frio, até na montanha da morte, que era um dos lugares mais quentes da ilha. Só que o lugar mais quente é o deserto, é claro. Ele foi andando, só que ele estava escutando uns passos. O que era aquilo? Alguma coisa acertou e quebrou, quebrou a perna, que na verdade quase quebrou a perna dele. Ele nem viu de tão rápido que foi. Dessa vez, ele voou longe. Ele estava com muita raiva. E quando foi o negócio, ele bateu no chão. Era um pacifalossauro. Quando ele ia dar a cabeçada, ele bateu no chão e ele caiu. Ele achou que tinha acabado, mas não. Ele estava com tanta raiva do pacifalossauro. Mas tanta raiva que ele começou a gritar. Mas por que ele estava gritando? Para atrair fredadores. Para atrair fredadores. E ele acabou atraindo. Ele escutou o pacifalossauro gritando. E foi lá ver o que é que era. E olha, uma surpresa. Era a T-Rex fêmea. Mas cadê... Aquele outro macho? Eu não sei. Ele estava bem atrás. Ele tinha matado. Eles juntaram as duas comidas. Já que ia chegar o inverno. Mas já estava começando a ficar frio. E iria chegar o inverno. Eles pegam o macho e levam a carcaça do Xantungossauro. A carcaça é mais pesada. E colocou na... Como é que chama mesmo? Na caverna. Colocou aqui. E a fêmea, ela trouxe. A do pacifalossauro. Que era bem levinha. E jogou dentro da caverna. E os dois iam ficar lá. Se alimentando. E quando a prima... E quando... Era primavera. Aí quando passasse o inverno. O pai ia sair. E... E aí ia viver sua vida, né? E aí a fêmea que ia botar o ovo e cuidar do seu filhote. E aí o macho ia embora. Porque depois de botar o ovo que ele ia embora. Porque ele não fica a vida toda com uma fêmea só, não. Pelo menos os mini dinossauros não ficam a vida toda com uma fêmea só. Enquanto isso, com a mamãe e o filhote, o espirossauro, ele era filhote, mas ele já tinha... Ele já estava juvenil. Ele está igual. Porque lembram-se, quanto mais a idade aumentava, quanto mais músculos eles tinham. E quanto mais força eles ficavam. Então, antes ele era filhote, porque ele estava fraquinho. Agora ele está médio. E ele não aumenta de tamanho, está lembrando. Ele só aumenta os músculos. Ele falou com a mãe que ia buscar pescar e trazer alguns peixes para ela. E ela ficou de boa. Mas ele esqueceu que lá não tinha lago. Aí ele falou... Eu vou traduzir. Ele falou... Ah, eu esqueci que o lago é muito longe. Eu vou caçar então. Ela respondeu. Ela respondeu, ok. Só que... Olha o que ele encontrou. Ele encontrou... Pã, pã, pã... Uma pedra. Estou zoando. Ele não encontrou uma pedra. Pedra tem em todo lugar. Ele encontrou um piteiro. Dátilo. Adulto. Ele foi voando e pegou o espinossauro. Ele ficou gritando. Aí a mãe, ela viu e ficou desesperada. Aí ele continuava levando o filhote. Só que... Fiz que isso não aconteceu, viu? Estava levando o filhote. Só que quando foi jogar no ninho dela, ela viu que tinha um dimetrodonte lá. Aí ela soltou o filhote do espinossauro. E o espinossauro caiu nas folhas. E saiu correndo. E viu o dimetrodonte, que tinha quebrado e comido todos os seus ovos e atrapalhado o seu ninho. Ela ficou com muita raiva. Aí ela pousou. O dimetrodonte mordeu a mãe pterodáctea. Pegou bem no pescoço e derrubou ela. E ela morreu. Ele foi lá, descendo. Pegou o corpo dela e levou. E ficou com um ninho pra ele. E era um macho, viu? Ele começou a comer. No próximo episódio, a gente vai descobrir o que será do filhote de espinossauro. E se ele vai conseguir voltar para sua mãe. Descobriremos no próximo episódio. Deixe seu like, se inscrevam e até mais.